Música 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 Carinha do meu canal, tudo bom com vocês? Espero que sim Estou com o meu amor Não presta atenção que você aqui Minha cunhada, meu irmão Minha prima, minha outra prima Estamos aqui Amor, você está aqui? Ou você é só comendo? Estou aqui, a gente vai experimentar as bolas finas É, eu tenho Umas duas ou três que eu já experimentei Que é aquelas que é assim, vermelha É, tá vendo isso aqui, ó? É chocolate É isso aí Mãe, deixa eu fazer um fininho Esse que ele pegou e a dentadura, mas o resto é tudo novidade Novidade assim, porque eu não comi ainda Mas isso aqui é o que? Eu não vou comer nenhum Isso aí, não A gente vai experimentar agora E cada um vai ter um pedacinho É, cadê eu não? E eu? Ai, meu filho da puta Cala a boca Caralho, calando E a gente cadê o saco O saco da... O que é isso, né? Só esse negócio aí, foi 35 mil De que 35? Foi... De que é isso aí, sacou? O 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 que é isso aí, sacou? Passagem, pelo, água Água A gente comprou na Doce Lândia Aí comprou vários saquinhos daqueles já Gente, antigamente Quando a gente saía com 10 reais Comprar um quilo de feijão Um quilo de arroz Ainda voltava com o dinheiro Depois que botaram câmera Aí tá lascado Mas a gente vai começar pelos que eu já experimentei A gente vai começar por... Pode experimentar, amor? Tá A gente vai começar por esses que eu já experimentei Pra você Um pra mim 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 Pega, amiga, pega ele meu Meu nome Meu nome É São Paulo e Mordifão Assim, minha nota pra esse É quatro porque eu já experimentei E já comi várias vezes Vamos botar um seis Sete Seis também Tá Eu boto Mô Oi Aí eu já comi agora o desse mesmo Sem o de açúcar Açúcar Não é açúcar Isso não é açúcar, isso é sal Não E o meu? Tu deu o meu racaão, Anny? É, não queria deixar não Pega, Camila Tá bom Vem, vim, vim Minha nota, deixa a cintra Quatro O meu é dez Não é que você não conta Porque Sete Quatro Eu não gostei desse O meu é cinco O meu é zero O meu próximo é esse Que é marshmallow É a rodelinha É a rodelinha Pega Pega Tem que ter parte mais assim Pega Você tá pensando é borracha de apagar a boca Vou pegar a boca que eu comprei dois É bom Um ninho Eu só dou dois Porque é borracha Três Não, tô sério Hoje eu vou Vim passar fome Agora Eu vou pro esse outro marshmallow Ele é assim Ah, não É um bonequinho Não, tô sério Parece um travesseiro É um travesseiro É a borracha Pega o teu Os caras vendeiros foram borracha de apagar o caderno Cadê o meu pedaço? Ah, calma Calma aí com o meu mano Esse negócio de ser fruto Você viu? É Dois tá bom É não É mais bom Eu só dou quatro Dois Quatro também Eu dou zero Eu dou Eu dou Eu dou zero Não, agora a gente vai pra esse outro marshmallow Que tem recheio dentro Pega Ai, que legal Que ótimo Ai, que coisa mendigagem, Isa Isso é uma mendigagem, Isa Eu não falo não É gostoso Esse é pior que o outro Quatro Eu só dou cinco Não, eu dou zero Quatro A gente tá tudo dando zero Continuando machinelo É, tu tá dando zero Camila É Do coração Esse vai ser menorzinho, tá? Ai, que coisa é boa Olha Eu já vi o que eu sou de furico Olha, a gente tá comendo a chave Esse zero 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 Eu dou zero O gato tá comendo o negócio lá, amor Mano, vai dar pra filmar Pega, que eu comei Cuscus com ovo Ô, salsicha Ó, cuscus com salsicha É novo, sai É novo, sai Eu não foi Pega, chalhana Chalhana Eu, eu Ó, que legal Ai, que medigagem, Isa Agora 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 Zero Dois 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 Sete Zero Quando vocês Segui Quando vocês quiserem borracha Pra pagar a caderno Não se preocupe não É na esquisita da caderno É na docelandia não Ó Isso ainda mostrou Esse é a minhoquinha Esse eu gostei Cadê o irmão? Esse daqui, ó Minhoca Você pegou a parte Porque é pra mim, é uma carne Peraí, vou usar a parte de novo Dez Eu só dei dez Posso ser sincero? Eu só dei dez Posso ser sincero? Ai, ai Chegou Todo mundo vai comer na hora Eu deixava vocês comer isso aqui Tudo isso Sá no meio Deixava vocês comer tudo isso Se tivesse um sábio Pessoa aqui, ó Eu tenho um mesmo Eu acho que é delícia Sério Você sabe o que ele não pegou Todos os bichinhos Só tem dois Sério Tem outro aqui Vai derrubar Bichinhos são tão lindos É o marshmallow Agora eu vou pegar isso aqui É o dente É não É o Tipo como fosse uma gengiva Gengiva Não, Sair É bem Ele é pra quem tanto Minha caminho tá cheio Eu quero não É não? Eu quero dele Filha da puta Não Dez Dez Dois Oito Dez Dez Quero pra mais só ver Bá, eu juro a você, bá Eu vi um vulto passando aí correndo, bá Tu viu o vulto? Um dia É o dente do Não, eu juro Eu vi um vulto passando por Deus, bá Um cava passando todo de... Aí tem a jujuba, a dentadura A dança é assim, no macaco Ah, Jesus Fecha essa pôrinha não, hein? Quando for dormir Essa é a senha, Silvia Mas não tem nada Isso aqui é o que? Isso aqui é... É chocolate? Não, é a mesma coisa Tira um pedaço Isso aqui é o... Ah, filho de rapariga Eu tá comore Não... Não, não Divina com o chão Não Ah... Eu... Para cima Tá boa Deu dois Dê a ele Eu não assentei gosto اض совершенно il me Vou passar por cá Tem muito bom, hein? Eu vou passar por cima Eu vou sair por cima Dois Só um minutinho Pega uma faca Pega uma faca Alô Agora eu sou Letina, bem bonito Você tá falando? Manhã Manhã Dá um dia com o Matheus Dá um dia com o Matheus Telefone de pobre A borraca não deve não Agora eu só sou a água Dois Eu dou Três Se vocês gostaram do vídeo Se inscreva no canal Aperta em gostei Comendo o que você achou Eu gostei Foi bom E é isso Até depois no próximo vídeo